De tantos bilhões de anos da origem de tudo, jogado em um pequeno planeta de uma pequena estrela de 4 bilhões de anos, eu, eu ainda sou arrogante o suficiente pra pensar que entendo alguma coisa da grandiosidade do cosmos. Eu, tão insignificante, posso dizer que o que vivo se chama a vida de um homem. Sou também o que falhei ser. A minha verdade também é aquilo que nunca consegui. Sou também o que nunca vou poder ser. Quantos reis eu fui? 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 A CIDADE NO BRASIL Filha do céu e da terra, que casada com Zeus teve como filha as nós, as musas, a memória define o que deve ser revelado ou perder-se no esquecimento. E se você não se revelar um rei, ou um grande cientista, ou um grande artista, mas um homem comum, o que você poderá fazer? Um homem comum, abandonado na escuridão da noite do esquecimento, para além da história. Faltam agora 18 minutos para ter um último respiro. 18 minutos. O que pode um homem pensar em 18 minutos? O que pode um homem pensar em 18 minutos? O que pode um homem pensar em 18 minutos? Memória grande, deusa Minimusine, senhora filha do céu e da terra, fundadora de todos os seres, eu imploro, não me apague, não me abandone para esquecimento. Ela não escolheu para os homens, mas somente para as forças cósmicas. Você não deve invocar a deusa que faz os fatos dos seres surgirem diante da luz, ou serem abandonados. A deusa memória do cosmos está viva de todos, até mesmo do céu e da terra. Algo em mim exige que eu me mantenha, e tudo o que fiz e o que fui na luz da presença. Eu preciso estar vivo, pelo menos na memória daqueles que me amaram. Musa, filha da memória, eu imploro então, que a vossa palavra me mantenha ainda vivo, respirando através daqueles que mencionam o meu nome. De alguma forma, em algum lugar, você vai estar sempre abandonado ao esquecimento. Não! E de novo será trazido à luz, e novamente jogado na noite do esquecimento. Não! E de novo será trazido ao dia e à verdade. Noite! Não! Dia! Noite! Não! Dia! Esquecimento! Não! Memória! Esquecimento! Não! Verdade! Noite! Dia! Noite! Dia! Esquecimento! Memória! Esquecimento! Verdade! Noite! Não! Luz! Luz! Noite! Luz! Noite! Luz! Luz! Noite! Luz! Noite! Luz! Day! Norte! Flo é rubbish! Tchau, tchau.